Capacitar o microempreendedor individual, ensinando caminhos e ferramentas para conquistar sucesso nos negócios. É a Semana do MEI, que se realiza em várias cidades do país. São cursos rápidos e gratuitos. Uma boa pedida para quem quer sair da informalidade ou aprender uma nova profissão. E assim, garantir uma renda extra melhor no final do mês. Sueli trabalha no ramo da beleza e já se formalizou há mais de um ano. Agora, pense em expandir para outras áreas. Eu vou mudar o meu ramo de trabalho, de vendas para comida e por aí vai. A ajuda para Sueli pode estar neste evento. Oficinas, palestras e orientações técnicas que tem como foco apoiar a gestão dos microempreendedores individuais. Tem ainda capacitação e consultas sobre gastos financeiros. Como controlar o dinheiro do caixa dele, como formar o preço-venda do produto e do serviço dele, como fazer a gestão financeira do negócio dele. A 11ª semana do microempreendedor individual e a 6ª semana de educação financeira acontece em todo o país. No Distrito Federal, além de Ceilândia, em 20 outras cidades foram instaladas tendas como essa para o atendimento. A expectativa é que passem por aqui cerca de 5 mil pessoas e pelo menos 1.500 delas se tornem novos empreendedores individuais. Andréia é uma delas. Há dois anos é doceira e acaba de se tornar uma nova microempreendedora individual. É uma vantagem que vem agregar na minha empresa e na minha vida também profissional. Hoje, muita gente está trabalhando por conta própria. Dificuldade do emprego, eles estão indo à luta para trabalhar, para poder se sustentar. Daí a importância da facilidade dele poder se legalizar, porque ele de imposto só vai pagar aquilo que é benefício dele, que é previdência social. Então, vamos lá.